Eu vou somar aos 10 minutos o meu tempo de liderança do PT que eu solicitei. Presidente, essa proposta de emenda constitucional, a PEC 32, eu queria em primeiro lugar discordar dela do momento em que ela entra para a discussão aqui na casa. O momento é inoportuno. Nós não devíamos estar discutindo essa emenda constitucional, devíamos estar fazendo outros debates. O deputado Rui Falcão tem toda razão. O povo passa fome, a miséria retornou ao Brasil com o governo Jair Bolsonaro, não temos perspectiva de diminuição inflacionária, o PIB foi de menos 0,1% e para o governo Bolsonaro e para esta casa, pelo menos setores dela, o responsável é o servidor e o serviço público. Não é verdade. Nós tivemos passado recente agora no Brasil em que nós tivemos desenvolvimento, geração de empregos, geração de renda, divisão de renda, programas sociais e o Brasil avançou com o auxílio e com a contribuição fundamental do serviço público. Não fosse o serviço público os servidores, nós não teríamos passado por um período de pandemia, que passamos ainda tão crucial, e que se não tivesse o SUS, nós teríamos tido ainda maiores problemas no Brasil. Nós não podemos, portanto, confundir o governo, que age mal, por exemplo, na questão da pandemia, com o Estado, com o serviço público, que foi extremamente necessário durante a pandemia. Então não nos basta apenas bater palma para os servidores da saúde durante o período de pandemia das janelas dos nossos prédios. Nós temos que valorizar o SUS, o Serviço Único de Saúde, valorizar o servidor público. E esta casa se debruça agora para retirar direitos, que é o que está nessa proposta de emenda constitucional. Além disso, e portanto é inoportuno discutir isso agora, devíamos estar discutindo outros problemas que o Brasil tem reais, e não esses que estão na cabeça do mercado e de Paulo Guedes. Aliás, é a PEC do mercado. Esta PEC é uma exigência dos poderosos, dos muito ricos, que querem abocanhar os recursos do SUS e do Fundeb, para que isto vá, portanto, para as empresas privadas, como vou demonstrar daqui a pouco. Mas é inoportuno também, porque o presidente da República acabou de tentar dar um golpe no país. Chamou para Brasília, no dia 7, os seus apoiadores radicalizados, e se propôs a fazer daqui um caos tão grande, que no dia seguinte ele chegou a anunciar e ia chamar o Conselho da República para dizer que o Brasil agora entraria no estado de sítio e que, portanto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal seriam fechados. E ele, apoteoticamente, achou que ia avisar isso lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E no dia seguinte, junto com o agronegócio, um setor dele, e junto com mercenários, falavam em fechar as rodovias para transformar o Brasil no caos e justificar o golpe. Nós vamos reforçar este tipo de governo, um presidente que, além de genocida, é golpista, e aprovar uma pauta que é dele, sim, me permita o relator, esta pauta não é a pauta do povo, essa pauta é a pauta do governo, essa pauta é a pauta do governo Jair Bolsonaro e a pauta do mercado. E, portanto, a nossa contradição com esse momento é muito grande. A gente achamos inoportuno, dependendo de nós, do Partido dos Trabalhadores, e creio aqui também representar o que pensam os partidos de oposição, este debate não deveria estar sendo feito agora e essa não seria a nossa prioridade. Mas, para além disso, eu quero também entrar no conteúdo do que foi apresentado. Quando o Paulo Guedes, o ministro, esteve aqui, eu disse a ele que se fosse apresentado para o capeta, essa proposta de emenda constitucional, o capeta diria o seguinte, eu não consigo colocar mais maldades aí dentro, o governo Bolsonaro já colocou todas, eu não tenho ideia de colocar mais nenhuma. E eu repito isso, por mais que o relator tenha tido a boa vontade de retirar algumas maldades, o pecado é original e a PEC não tem conserto. Este é o problema dessa proposta de emenda constitucional. Então o relator fez aí algumas mudanças, mas na essência se mantém. E qual que é a essência? É o desmonte do serviço público, ou melhor, o desmonte da prestação de serviço público. Tudo para, repetindo, agradar o mercado e colocar aí os bilhões, que hoje vão para o SUS, que salvam vidas, que vão para a educação pública, que incluem os pobres, os negros, os das favelas, os das comunidades, os das comunidades rurais, na escola, da creche até a universidade. Esses recursos seriam, portanto, destinados à iniciativa privada, ou a empresas privadas com fins lucrativos. Portanto, a primeira modificação que se tinha que fazer é a modificação na essência dela, é a retirada do artigo 37A, e ela está no substitutivo. Esse artigo 37A, eu já tive a oportunidade de falar várias vezes dele, e todos nós aqui da oposição falamos, esse artigo 37A é a privatização em massa do serviço público. Permite que o município, por exemplo, faça convênio com a iniciativa privada e repasse para a iniciativa privada a prestação de serviço, de educação, de saúde, tudo que o município achar que deve. E, neste aspecto, retirar a prestação gratuita e pública por uma prestação que poderá ser cobrada, inclusive, no município. Ou valcherizada, ou coisa do tipo, como já quer e já anunciou Paulo Guedes. Então, esse artigo 37A é o artigo da privatização. Mas, se nós combinarmos isso com algo que agora o relator fez questão de ampliar, que é o contrato temporário, aí nós vamos ter o desmanche do serviço público através também desta contratação temporária, contratos por tempo determinado, que hoje são permitidos na Constituição apenas para excepcional interesse público, mas que passaria a ser a regra. E, neste caso, quando o relator diz, nós estamos voltando com a estabilidade que Paulo Guedes tinha retirado no texto original. Volta, mas poucos concursos existirão, porque, evidentemente, os governantes vão preferir contratar por 10 anos no serviço público, seja de educação, de saúde, por tempo determinado, sem concurso. E, ali, corremos o risco de apadrinhados e etc., assumirem o papel que o servidor público efetivo tem hoje. Portanto, ampliando em demasia o contrato temporário como efeito, tirando a excepcionalidade e colocando isso como regra, pouco adianta dizer que haverá estabilidade, porque poucos servidores farão o concurso, a não ser o que ele chama de carreiras exclusivas de Estado. Eu chego lá depois para mostrar esse outro absurdo que está também no substitutivo. Se nós juntarmos o 37A com ampliação do contrato temporário e juntarmos isto ainda, a avaliação de desempenho, que será regulamentada não por lei complementar, mas por lei ordinária, ou lei, assim, medida provisória, imagina, Paulo Guedes com a medida provisória de avaliação de desempenho para demitir em massa. Junte-se esses três ingredientes com a quebra da estabilidade no sentido de que hoje é preciso demitir após trânsito e julgado, mas no substitutivo não, pode demitir com o primeiro colegiado. Então, com isso, nós formamos um caldo de cultura de demissão e de precarização enorme no serviço público. E aí, vem, deputado Léo de Brito, eu diria o exemplo final das intenções que estão por trás desta PEC que o substitutivo não consertou, não corrigiu, que é o corte, deputado Alice, de 25% na jornada e nos salários. Isso significa não apenas cortar o salário, que é na grande maioria dos servidores muito baixos, inferiores a quatro salários mínimos e que poderão ter 25% de corte do seu salário, mas também será cortado a jornada, ou seja, estará sendo cortado do serviço público a prestação de 25%. Imagine uma cidade no interior do Brasil que corte 25% da educação infantil. Quem vai prestar o serviço de educação infantil? A iniciativa privada? Quem serão contratados? Servidores? Ou a própria empresa privada contratará, ou pagará voucher, para que entidades privadas, empresas privadas, substituam esse serviço. Então, se nós juntarmos esses itens todos que eu coloquei, você vê o sentido geral do desmonte do serviço público. O governo quer desmontar o serviço público. É isso que quer Paulo Guedes. Faço um parênteses até para dizer o seguinte. Eu fico bobo de ver como que é a capacidade de persuasão do Paulo Guedes, depois de tantas bobagens que fez, e qual a capacidade de persuasão que tem o mercado, depois de tanto discrédito e tanta exploração que faz no Brasil. O Paulo Guedes e o mercado disseram que fazendo uma reforma trabalhista no Brasil, nós solucionaríamos o problema. Depois, fazendo uma reforma da Previdência, solucionaríamos o problema. Agora, fazendo uma reforma administrativa, vamos solucionar o problema. Como nada disso dá certo, ele agora está convencendo o presidente da República que, instalando no Brasil a legalidade da jogatina, o Brasil estará salvo. E o presidente acredita. É claro, Bolsonaro acreditar nessas coisas não nos estranha, porque a inteligência dele é menor do que parece a inteligência normal de um ser humano. Mas, eu fico bobo de ver como é que convence o presidente desta casa em colocar isso como uma prioridade. Então, esse Paulo Guedes, eu não sei o que ele tem para fazer tanto convencimento de coisas que não são os que precisam, de fato, ser feito. Por que ele não pensa em dar ao povo brasileiro condições de ter um salário melhor? Por exemplo, aumentando o salário mínimo para além da inflação, para que o pobre tenha direito, como o Lula fez, e coloca o Brasil em movimento com a economia, girando e com isso gerando emprego, gerando, inclusive, mais condições de trabalho, mais condições de produção e assim por diante. Por que não fazer isso? Por que não combater o desemprego e ter uma política real de emprego? Mas, não. As políticas são sempre mirabolantes para enganar o povo, para iludir, mas nunca fazendo, de fato, aquilo que é essencial. Eu coloquei, portanto, aqui uma crítica à alma dessa proposta de emenda constitucional, e o texto não corrigiu. Se não for corrigida, é evidente, nós não podemos votar favorável a uma medida como essa, uma proposta de emenda constitucional, que nos levará não a melhorar o serviço público, em fazer uma reforma. Reforma, deputados, é sempre uma coisa boa. A reforma, quando você vai fazer em casa, você faz lá um quartinho a mais para receber uma netinha, quando ela for te visitar, ou melhora o azulejo do banheiro, ou coloca um fogão de seis bocas, melhora a sua casa, faz a casa ficar mais bonita, isso é reforma. Agora, desmontar a casa e quem mora lá não poder habitar, isso não é reforma, é desmonte. E é o que nós estamos vendo aqui. Mas, para fazer isso, o governo precisa atacar também os servidores. Então, os direitos dos atuais servidores não estão contemplados como quer parecer o substitutivo. Nesse aspecto, nós estamos apresentando, é uma proposta do Partido dos Trabalhadores, mas ela é também de toda a oposição, uma redação para um artigo específico que diz o seguinte, ao servidor e ao empregado da administração pública direta ou de autarquia ou fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, admitidos até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, caso ela seja aprovada, nós esperamos que não seja, serão assegurados os direitos e garantias previstas na Constituição que são anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional, porque aí fica estabelecido, sim, que o atual servidor não será atingido por esta porqueira de proposta de emenda constitucional, porque, por ora, muitos desses direitos serão atingidos. Então, isso é também essencial, como é claro, a revogação do artigo 37-A, que é o que eu já expus. Chamo atenção também que os empregados públicos, que já estão sendo ameaçados com privataria, hoje estão discutindo aí a Petrobras, o aumento de preço, e tem gente colocando a culpa do aumento de preço na Petrobras e não na política de preço. É engraçado, não é? Mata-se a galinha de ovos de ouro, mata-se a Petrobras, privatiza a Petrobras, o problema é ela, o problema não são os preços. Por que não se faz uma política de controle de preço porque o mercado não quer? Porque os grandes acionistas e banqueiros não querem? E eles são, eles sim, a vaca sagrada estabelecida no mundo pelo tal mercado e pelo capitalismo, esses são inatingíveis. Então, a empresa que tem que ser privatizada, os empregados públicos já estão sendo atacados com privatarias, porque o nome é esse, Correios, Eletrobras, Petrobras e assim por diante, ainda perdem nesta PEC. Os próprios empregados públicos são aqui incluídos com um negócio tão absurdo que se a empresa quiser fazer um acordo para deixar a estabilidade para o servidor por um determinado tempo, a emenda constitucional, a Constituição vai proibir que se haja um acordo feito entre os trabalhadores e a empresa para se garantir uma estabilidade, seja ela de 5, 10 anos, 15, 20, ou eterno, ou 2 anos. Às vezes é bom para a empresa, viu, conservar os seus trabalhadores qualificados, mas aqui se proíbe. Então, a vontade de atingir o trabalhador é tão grande que até o que é negociado passa a ser proibido dentro dessa proposta de emenda constitucional. Eu falei da avaliação do desempenho, da estabilidade que estão também modificando, mas queria também colocar outros absurdos que estão aqui. O relator vai separar as atividades típicas ou exclusivas. Isso vai gerar inconstitucionalidade, porque alguns servidores serão melhores que outros. E eu pergunto, Alice, Rui Falcão, deputados, Léo de Brito e todos, por que que algumas atividades serão típicas, não poderão ter contratações temporárias e a educação terá que ter? Não seria justo buscar, portanto, uma redação distinta disso, onde saúde e educação, que são atividades consideradas pelo povo, essas sim prioritárias, junto com a segurança pública, preservadas? Por que que essas carreiras podem ser minadas? Por que que elas podem ser tão terceirizadas, privatizadas? Por que que os trabalhadores podem ser tão precarizados em outras carreiras que se consideram exclusivas ou não? Isso vários professores, professoras, trabalhadores da saúde me perguntaram. Será que nós não temos reconhecimento da Câmara Federal e vocês vão deixar aprovar isso? Eu acho que não. Acho que os deputados e o governo não vai ter aqui os 308 votos necessários para isso. Mas existem outros absurdos. Por que que os membros do poder estão fora do texto? Continuam fora do texto. Diz o relator que será votada uma emenda em relação a isso. O PT tem uma, o Kim Kataguiri tem também uma, mas o PT tem também uma emenda para que não se faça estes, sim, que podem ter algum tipo de privilégio, permaneçam tendo. Por que que os militares não entram e o restante da segurança entra, delegado? É correto isso? Os militares não fazerem parte e os delegados fazerem? Segurança pública, civil, os policiais federais? Esses entram na PEC e os militares não? Que tipo de PEC é essa? Que tipo de justiça é essa que se faz? Então, nem do ponto de vista da segurança pública, me permita, deputado, colocar isso aqui, são justificados ou justiçados dentro dessa emenda constitucional. Tem algo que está passando despercebido. Mas eu li hoje no avião, vindo para cá, no artigo 3º, parágrafo 5º, deputados, o governo lá, ele coloca o seguinte, que poderá haver uma contratação, Léo de Brito, uma contratação temporária para atender necessidades decorrentes de calamidade, de emergência, ou paralisação de atividades essenciais. Que pegadinha é essa? É para cortar o direito de mobilização e de greve dos servidores públicos? O que é essa paralisação de atividades essenciais? Paralisação é greve e mobilização? O governo quer cortar isso também? Já não basta cortar 25% da jornada e do salário do servidor que ganha pouco, uma professora, um trabalhador da saúde, ele ainda não pode nem ter o direito de se organizar, o direito de liberdade de se organizar no seu sindicato, que, aliás, são sempre atacados pela ultradireita, como a ultradireita tem raiva de sindicato, de povo organizado. É impressionante. O mercado quer sugar tudo, e nem o direito de organização, o mercado quer permitir com essa proposta de emenda constitucional. Então, é a escravização. Aqui, o que está se fazendo é escravizar o servidor público. Já estão fazendo isso com o trabalhador de iniciativa privada também. Ainda bem que o Senado deu uma lição aqui para a Câmara, viu, e não aprovou aquela medida provisória 1045, que tudo terceirizava e colocava o jovem sem décimo terceiro, um terço de férias. Ah, eu esqueci desse ponto que está aqui também, viu. O trabalhador que será contratado temporário perde um monte de direitos que o seletista tem e ele não terá. Então, é a precarização também daquele que será contratado temporariamente. É mais um motivo para que não faça o concurso público, porque o concursado terá mais direito do que o temporário. Então, nós teremos no Brasil uma bagunça. E, na bagunça, o mercado vai assumir a bagunça que foi colocada por essa proposta de emenda constitucional. Então, me desculpe, o relator. Ele pode ter feito um esforço, mas, do jeito que ele nos apresentou o substitutivo, não foram corrigidos os pontos essenciais. E eu termino aqui, nesses 45 segundos que tem, 43, para dizer o seguinte. O correto, presidente, era que nós não avançássemos com a votação dessa proposta de emenda constitucional da forma que ela está, que nós tivéssemos tempo. É inoportuna a votação agora. É inoportuno para um governo que não tem condições políticas, morais, não tem condições de absolutamente nada, envolto agora em corrupção e golpe. Um governo que está na berlinda, tentar fazer uma alteração da Constituição deste porte, prejudicando o serviço público, de educação, de saúde, de segurança pública, do judiciário, do meio ambiente, de todas as áreas que o Brasil tanto precisa e tanto agradece os seus servidores. É um presente de grego aos servidores brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Para falar agora, a favor, deputado capitão Alberto Neto, ausente, próximo inscrito para falar, a favor, deputado Tiago Mitrou, por até 10 minutos. Muito obrigado.